Aplausos 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 Agora eu sei Exatamente o que fazer Como começar a poder Contar com você Mas eu lembro de tudo, irmão Eu estava lá também O homem quando sai Faz qualquer guerra Com ninguém Eu segurei meus maligmas Pois não queriam demonstrar emoção Já que estava ali só pra observar Leve um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que eu podia encontrar Eu não vou sem perder a razão Mas pra que tem pensamento Fosse impossível essa questão de opinião Diz se os loucos Sabem Só os loucos Sabem Diz se os loucos Sabem Só os loucos Sabem Diz se os loucos Estão Estão E Estão 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 É o meu amor